Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de artesanato. Eu sou a Lucy e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês várias ideias para a gente fazer com caixinhas de leite. A mania das pessoas consomem leite. Então esse é um produto, um material muito fácil de a gente achar e de a gente ter na nossa casa. E você já sabia que eu trouxe mais de 20 ideias para fazer com caixinhas de leite aqui no canal? E hoje eu trouxe mais ideias, eu trouxe várias ideias para a gente reutilizar caixinhas de leite. E vamos começar então aí com a nossa primeira ideia feita com caixa de leite. Não esquece de avaliar esse vídeo, de deixar seu like, tá bom? Isso é muito importante para mim. E mais um recado aí que eu esqueci de dar para vocês no início do vídeo. A partir da semana que vem a gente vai ter vídeo todo dia de segunda a quinta aqui no canal. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade, dessa notícia. E vamos continuar aqui então com o nosso vídeo. Música 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 E essas foram as ideias aí do nosso vídeo de hoje, vocês viram quantas coisas interessantes, quantas coisas legais a gente pode fazer reutilizando caixinhas de leite. Música Música